A gente começa o Balanço Geral repercutindo os crimes contra a vida registrados na região. Como diz o Nicomedes, o balaio está cheio, infelizmente, né? Um homem de 34 anos foi morto a tiros dentro de casa durante a madrugada desta quinta-feira. Marcelo Germano foi assassinado na cidade de Alpercata, cidade vizinha. A governador Baladares Alpercata, o repórter Ivan Duarte, está chegando ao vivo com os detalhes desse homicídio. Bom dia pra você, Ivan. Ei, Saulo, bom dia pra você também, meu amigo. Bom dia a todos que assistem ao Balanço Geral, em qualquer lugar que esteja, seja sempre muito bem-vindo. Ô, Saulo, este crime aconteceu exatamente às 2h26 da madrugada. Foi numa localidade conhecida como Morro do Cemitério, lá em Alpercata. Alpercata. A vítima, como você falou, é o Marcelo Germano, de 34 anos de idade. A polícia militar conversou com uma testemunha e narra a seguinte história no boletim de ocorrência. Uma mulher estava na casa do Marcelo, deitada com ele no quarto, quando três pessoas chegaram e chamaram. Marcelo, então, pegou um pedaço de madeira, recebeu essas pessoas e disse, olha, vá, vão embora. Passaram-se alguns minutos, essas três pessoas voltaram e teriam invadido a residência. Teriam ido até o quarto onde a vítima estava e rendido Marcelo. Ele, então, ficou com as mãos erguidas pra cima, deitado no chão. Foi neste momento que os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Agora vamos às possíveis motivações deste homicídio, Saulo. Essa testemunha que conversou com a polícia militar contou, e aí está lavrado em boletim de ocorrência, que ela e Marcelo estavam separados e que ontem seria o reencontro dos dois. Só que esta mulher tinha uma viagem programada com o ex-namorado dela, que já estava programada. E o Marcelo não queria que essa viagem acontecesse. Então, uma das linhas de investigação que a polícia civil trabalha é a questão passional. Agora, um outro relato é de que a vítima fazia o uso de drogas. Agora, a polícia civil vai precisar investigar pra descobrir, né, se a motivação, o real motivo foi essa questão passional que eu disse, ou o possível envolvimento da vítima com o uso de drogas. Mas, Saulo, fato é que Marcelo perdeu a vida nesta madrugada na cidade de Alpercata. Eu volto com você aí no estúdio. Infelizmente, Ivan, obrigado por enquanto pela sua participação aqui no Balanço Geral. Infelizmente, esse assassinato na cidade de Alpercata, como o Ivan disse, uma das linhas de investigação da polícia é a motivação passional e também se esse rapaz aí estaria envolvido com a questão das drogas, né? Infelizmente.